Nós vamos votar e há um compromisso do governo no sentido de que essa decisão tenha sanção presidencial porque os estados não aguentam mais pagar essa taxa escoxante de juros. E o Congresso tem compromisso com esse calendário. Eu acho que essa discussão da necessidade de recuperar o poder de compra dos aposentados, daqueles que ganham acima de um salário mínimo, é um tema inevitável dessa eleição. É uma discussão que nós vamos ter necessariamente que travá-la no segundo turno. Por onde o senhor acha que deve começar a reforma política, senador? Eu acho que inibindo a criação de novos partidos. Nós hoje temos uma representação de 28 partidos no Congresso Nacional. Essa divisão, essa fragmentação partidária, isso não colabora com a politização do nosso país, com a elevação do nível de consciência do nosso eleitor.